Chegando, 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 cheguei! Com o Steve Mercedes Martinez Estou aqui, fechotamente, com o Frei Caneca É o mais grande carnaval do Brasil Que loucura! Que delícia! Proteção, porque roubam todos aqui É uma loucura Mas vamos com tudo Hoje estou aqui, diretamente, do carnaval de São Paulo Desde o Brasil Ai, que todo! Uma loucura divina! Eu aproveitei de verdade Para pensar, perdi o meu primeiro sapato E na primeira carreira que fui cruzar Ai, doi, meu Deus, meu! Ai, doi, meu Deus, meu! Ai, doi, meu Deus, meu! Ai, por Deus, produção! Vamos com tudo! Ai, que Deus, que Deus me bendiga! Porque os pés Estou como planchada! Me amores! Estou aqui, em Bloco Baixo Augusta! Estou chegando! Este bloco, ano passado Como tenía um milhão de personas É uma loucura! Um milhão! Um milhão! Ano passado, um milhão! Imagina hoje! Estou sabendo que são um milhão de pessoas E aí, que é um milhão de pessoas Ah! 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 aqui no meu canal? Se não, por favor! Inscreva-se aqui! Põe o like! Vamos com tudo, a sinceridade da verdade aqui no meu canal. Esses dois aqui em carnaval de Augusta, esse é o cumprimento fundamental. Fundamental! Que louco! Que delícia! Que loucura! As pessoas aqui são todas loucas, pero felizes! Estou admirada! Ui! Eu estou destruída! Triturada de verdade! Pero eu estou feliz! Ai como amo a minha gente! Amo Brasil! E claro, os brasileiros! Foi uma loucura divina, de las buenas! Então, acompanhame! Que aqui em meu mundo a explosão é certa! Accesse no próximo vídeo, que está exclusivo! Estou mais louca, mais lista, mais preparada! Vamos com tudo, tudo!